Vem aí, uma produção inédita na TV aberta. Tudo tinha começado muito bem e nós estávamos apaixonadinhas. Até logo, meu bebê. Sucesso em mais de 40 países. Você ficou feliz quando eu nasci? É claro que eu fiquei feliz, minha filha. Mas você não ficou feliz quando eu nasci, porque o papai não estava em casa. A nova novela da Record. Eu nunca vou te perdoar, mãe. Foi você que matou meu marido. Segunda, dia 29, 9 da noite. Estrela Força de Mulher. O segundo semestre da Record. Tem a sua cara.